Infelizmente uma triste notícia, um jornal confirmou agora o falecimento do apresentador da Record e ex-SBT Gugu Liberato, triste mesmo Fala galera, o apresentador Augusto Liberato morreu nesta quinta-feira 21 depois de sofrer um acidente doméstico Gugu caiu de uma altura de 4 metros e chocou a cabeça com a quina de um móvel na casa onde residia em Orlando nos Estados Unidos O artista deixa esposa e três filhos, a morte foi confirmada pelo jornal O Dia que aponta a causa do óbito como morte cerebral Familiares do apresentador saíram do Brasil em direção aos Estados Unidos para acompanhar o estado de saúde de Gugu Dentre eles a mãe Maria do Céu de 90 anos A carreira do apresentador que teve início em 1981, convidado por Silvio Santos para comandar o programa Sessão Premiada Paulista Um ano depois ele assumiu nas noites de sábado no auditório do SBT o programa Viva a Noite Mas brilhou na TV mesmo por muito tempo, foi com o Domingo Legal que marcou época na TV brasileira Dominando a audiência, disputando a audiência com o Faustão, no Domingão do Faustão Muito triste, o jornal O Dia comunica que o apresentador Gugu Liberato, Record, ex-SPT Faleceu nessa quinta-feira, 21 de novembro e vai deixar muitas, mas muitas saudades Muita gente com certeza vai ficar triste, vários famosos já pediam oração Enquanto a gente fazia esse vídeo, a gente sabia do estado de saúde grave do apresentador E agora ficamos todos muito tristes Deixe a sua mensagem nesse vídeo para o apresentador Gugu Liberato E agora ficamos todos muito tristes